Olá, seja bem-vindo. Eu sou Adriana Tacassi. O governo federal já começou a expandir o programa Crack é Possível Vencer. Já realizamos seis reuniões por teleconferência com gestores dos 26 estados e do Distrito Federal. Ou seja, foram 133 municípios com mais de 200 mil habitantes. Agora, o comitê organizador decidiu promover mais uma teleconferência. Chegou a vez dos municípios menores e que têm interesse em implementar uma política local de enfrentamento ao crack e ao uso de drogas. O objetivo aqui é mostrar a vocês, prefeitos e prefeitas, as possibilidades de se implementar em suas cidades os serviços e equipamentos que estão sendo oferecidos pelo governo federal para prevenção, abordagem e acolhimento de usuários de drogas. Apesar de não ter o perfil exigido para adesão ao programa Crack é Possível Vencer, os municípios com menos de 200 mil habitantes vão poder receber recursos federais para ações que estão relacionadas à segurança pública, saúde, assistência social e educação. Para isso, estão reunidos aqui representantes dos Ministérios da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Educação, além da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para explicar como os pequenos municípios podem receber e implementar os equipamentos e serviços que vão atender e cuidar dos usuários de crack e de outras drogas. E também, é claro, de suas famílias. O programa foi criado no final de 2011 e tem objetivos muito claros. Ações preventivas de educação, proteção social a pessoas em situação vulneráveis ou de risco, a capacitação de profissionais que atuam na área, a prevenção à violência e à criminalidade, com equipamentos que devem possibilitar ambientes mais seguros. Nesse nosso bloco, são nossos convidados do Ministério da Justiça, Regina Mick, Secretária Nacional de Segurança Pública, e da Secretaria de Direitos Humanos, Cláudio Stacheira, diretor da área de infância. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. E esse é um programa fundamental e muito importante e simplesmente um dos espelhos da presidenta Dilma Rousseff. Regina, eu queria que você explicasse um pouquinho para todos esses municípios menores, com menos de 200 mil habitantes, o que é o programa. Na realidade, nós buscamos entender o indivíduo não só enquanto usuário, mas num complexo. Um indivíduo que precisa de tratamento, de cuidados da saúde, da assistência, e, para além disso, ele tem que ter o direito de refazer o seu projeto de vida, junto com a sua família, reatar laços com a sociedade, ter contatos profissionais, para que nós possamos, de uma vez por toda, tirá-lo dessa ambiência em que vive. Pensamos nisso em três eixos fundamentais. A prevenção, porque essa, inegavelmente, é mais importante que nós cheguemos primeiro com a notícia do que a droga à pessoa. Então, tratar da prevenção dentro das escolas, nos locais onde mais as crianças e adolescentes se encontram, e aí o Cláudio deve falar um pouquinho mais disso, mas levar a informação antes que a droga chegue. O eixo cuidado é preparar a rede de saúde para atendê-lo. Não só os equipamentos, mas capacitar os agentes que atuarão com esse usuário. Nós temos uma deficiência de capacitação em todos os sentidos. O policial precisa saber como lidar, o guarda municipal, os agentes de saúde, os agentes de assistência, os professores, os juízes e promotores. Nós temos uma gama de capacitação a todos. E, para além disso, preparar o guarda municipal, o policial, de uma visão diferenciada. Saber que, ao permitir o vínculo entre o agente de assistente social, o vínculo entre o agente da saúde, ele não estará prevaricando ao deixar que esse usuário seja levado para o tratamento. E fique para ele, o policial e o agente local, o cuidado com o espaço urbano seguro, que a gente consiga transformar esses espaços degradados. E o município é muito propício para isso, a territorialidade. Onde nós temos praças, equipamentos públicos que servem de locais para cenas de uso, que elas se transformem em espaços urbanos seguros. E ali, a sociedade possa retomar esse ponto. Nós queremos salientar muito ao município pequeno que a governança é muito importante dentro desse programa. Que ele constitua comitês onde a presença das diversas áreas e que elas se conversem para que seja feito um fluxo de atendimento para esse usuário e para a sua família é muito importante. Esse comitê pode ser constituído pelo prefeito, deve ser constituído pelo prefeito, pela prefeita, né? E nós temos modelos disso em nosso site. Visitem o site, busquem com os ministérios envolvidos as explicações devidas. Não há necessidade de estarmos fazendo um programa geral dentro do município. Mas, às vezes, tão somente, levarmos para lá um CAPSE-AD aberto 24 horas, já é algo de referência para o tratamento desse usuário. Mas, eu penso assim, eu vejo o programa inteiro e ele envolve vários setores da sociedade. Claudio, como é que funciona isso? Como é que vai funcionar essa ligação para que o programa dê certo? Vale salientar que enfrentar o crack e outras drogas significa, primeiro, ter um olhar de proteção integral ao usuário, ao profissional da rede de proteção e às famílias como um todo. E, além desse olhar de proteção integral, é importante que o gestor municipal tenha uma visão sistêmica para organizar esse arranjo de governança local e articulação das redes para o enfrentamento do crack e das outras drogas. Há um tema, um arcabouço que guia todas as ações do plano crack, do programa crack, desde a esfera federal até os territórios. Esse arcabouço se chama intersetorialidade. Intersetorialidade é um tema que tem incidido na qualificação dos processos de gestão das políticas públicas na área social, na área de infraestrutura, na área econômica. E a intersetorialidade no território, ela acontece a partir do momento que consegue sentar numa mesma mesa o setor da saúde, o setor da assistência social, o setor da educação, o setor de direitos humanos, o setor da segurança, a infraestrutura. Mas aí a prefeita pode estar perguntando assim, o que a infraestrutura, o que a minha área de infraestrutura no município tem a ver com o enfrentamento do crack? A secretária Regina bem colocou o exemplo das praças. E acho que é importante a gente destacar que no território, a forma como o crack vai se manifestar, como essas áreas de risco vão se manifestar, são as mais diversas possíveis. Desde uma praça que está mal iluminada ou de uma via que está, enfim, devoluta, enfim. Então, o setor de infraestrutura, para dar um exemplo, é um dos setores mais congruentes para estar dentro de um coletivo de governança local que possa, de fato, contribuir com a organização, com a reorganização do território e dos serviços para enfrentamento do crack e das outras drogas. Então, a visão sistêmica, ela precisa estar presente no centro da ação que o município vai organizar em parceria com o Estado, com as secretarias estaduais que estão articuladas em torno do programa crack e conosco, os ministérios aqui no governo federal, que estão organizados dentro disso também. Eu vou tentar fazer algumas perguntas que já foram recebidas nas outras teleconferências que nós fizemos e que foi muito importante porque a maioria delas foram repetidas em regiões diferentes. Então, eu gostaria que vocês me explicassem, por exemplo, é pré-requisito para o município ter a guarda municipal para participar do programa crack é possível vencer? Veja bem, a guarda municipal é um fator fundamental dentro deste complexo, como é o agente de saúde, como é o agente social. Mas muitos municípios, eles não têm como arcar com uma guarda municipal e nós não poderíamos prescindir de trabalhar o crack por esse município não ter a guarda. Há que ter uma grande interlocução com o Estado para que possamos capacitar os policiais que atuarão naquele município com um novo olhar, a nova visão e que esses policiais também tenham condição de interagir com o trabalho do assistente social, com o trabalho do agente de saúde. não esquecendo que é premissa maior dentro do nosso programa, as garantias de direito. Daí, estamos muito ligados com a Secretaria de Direitos Humanos porque entendemos que esse indivíduo tem garantias e deve ser preservado, não só ele, mas a sua família. E aqui, Adriana, encarecidamente, eu peço a todos que nós devemos não criminalizar esse indivíduo. É um usuário, já é uma pessoa que perdeu todos os vínculos, que não teve oportunidades e a criminalização é a pior das doenças que podemos ter. Então, quer dizer que não é porque ele é um usuário que ele é um criminoso? Sim, nem de forma nenhuma e não podemos entender desse jeito. Eu trago aqui um exemplo muito claro. O Brasil consegue superar a AIDS quando nós encaramos o doente de AIDS como uma pessoa detentora de garantias e direitos. E nós passamos a entender de forma diferenciada. A pior doença é a pior doença que pode existir, é a criminalização. E isso a sociedade tem feito. E acho que num município menor, isso se apresenta muito mais presente. Todo mundo conhece o usuário, conhece a sua família e a dificuldade do tratamento também se deve ao afastamento da própria sociedade e dos setores que devem tratar essa pessoa, que devem dar apoio. Então, acho que é importantíssimo isso. E também a capacitação. Vai ter cursos? As pessoas vão ser capacitadas? Muitos cursos. A Senad tem curso. O MEC trabalhando junto. A Secretaria de Direitos Humanos tem curso para o Conselho Tutelar, para outros conselhos de direito. É importantíssimo que a visão seja uma visão diferenciada. Nós temos que dar oportunidade a este usuário não só de ser tratado, porque até o tratamento ele é uma fase muito importante, é o pilar maior do nosso programa, mas ele não é tudo. Porque ou a internação ou o tratamento que seja, em qualquer das unidades, ele tem um tempo. E depois? A vida continua e ele deve se inserir novamente na escola, no trabalho, na família, nos ambientes sociais. Então, a importância de estarmos todos alinhados para um olhar diferenciado a este usuário e a sua família. E eu destacaria o seguinte, ainda ter um olhar de garantia de direitos a este usuário significa assumir um protagonismo quanto gestor municipal, quanto gestora municipal, na reconstrução do projeto de vida desse cidadão. Resolver o problema do crack das outras drogas nos municípios passa também por fazer um incentivo à política de autocuidado e autoproteção. E os próprios dependentes, esses usuários, eles são sujeitos de direitos que a partir de uma abordagem, uma política pública articulada, intersetorial, descentralizada e bem organizada nos municípios, podem ser também atores de prevenção dentro dos próprios municípios. Então, a ação do autocuidado, da autoproteção e articulação dos conselhos setoriais que estão no município, o conselho setorial, o setor de saúde, o conselho de educação, o conselho de direitos da criança e do adolescente, o conselho tutelar, são espaços, são institutos onde esse debate pode ser levado, pode ser organizado, pode ser travado e pode fazer com que as ações, na prática, aterrizem no território via política pública e ação. Claudio, e no caso do conselho tutelar, a gente está falando aqui, parece que a gente só fala que quem usa o crack são adultos. Tem criança usando o crack também, existe algum trabalho específico com isso? Não só crianças e adolescentes usando o crack, mas crianças e adolescentes sofrendo com o mal de usuários que não são crianças e adolescentes. Então, a criança e o adolescente no país é uma prioridade afirmada dentro do Estatuto da Criança e o Adolescente, uma lei de 1990, os prefeitos e prefeitas devem conhecer essa lei e é a lei que, na verdade, dá organicidade ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Um dos atores centrais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente é o conselho tutelar. Há uma orientação, uma recomendação do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente para que haja pelo menos um conselho tutelar em cada município com até 100 mil habitantes. Um conselho para cada 100 mil habitantes. E o conselho tutelar atua de uma maneira muito afinada com a área da saúde, com a área da assistência, com a área da educação, com a área da segurança pública, com o sistema de justiça, com as áreas de infância, com os demais conselhos setoriais de direito. E o conselho tutelar tem um papel bastante relevante, bastante peculiar. O papel dele é sincronizar o trabalho em rede dentro do município. Às vezes é o caso de uma criança, um adolescente que sofre, que é usuário de crack ou sofre com os males que o crack gera dentro do município, uma criança ser atendida por alguma das portas de entrada, pela saúde, pela assistência, pela educação. Então, independente da porta de entrada que acolha essa criança ou esse adolescente ou sua família, essa porta de entrada vai comunicar ao conselho tutelar. E o conselho tutelar tem um papel muito relevante porque ele aciona serviços adicionais dentro do município, numa perspectiva de fazer uma proteção integral à criança, ao adolescente e à sua família. Então, os conselhos tutelares são atores que precisam ser fortalecidos, desde os processos de infraestrutura dos próprios conselhos, aos processos de formação continuada que esses conselheiros tutelares precisam alcançar. E para essa ação, de uma maneira articulada e sincronizada com a Senasp e com a Senad, a Secretaria de Direitos Humanos oferta, em parceria com os governos estaduais, cursos de formação continuada aos conselheiros tutelares e aos conselheiros de direitos da criança e adolescente, numa perspectiva realmente de qualificar o processo de gestão dentro do território e com isso, ter um olhar mais, digamos, robusto de proteção integral a crianças, a adolescentes e às suas famílias. Então, deixa eu fazer uma pergunta prática, né? O prefeito que está nos assistindo deve estar pensando agora. Eu tenho que apresentar algum projeto para a Secretaria? Eu tenho que... Há necessidade, por exemplo, a Prefeitura entra com uma colaboração financeira? Tem que assinar algum termo de adesão? Como é que funciona isso, Regina? Eu vou falar um pouquinho mais da minha área, porque as outras áreas são diferenciadas, né? A assistência e a saúde tem cofinanciamento, tem repasse, né? No caso da segurança, deve buscar a interlocução com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e apresentar, sim, um projeto para avaliação do qual nós estaremos dispondo de equipamentos, de equipamentos, capacitação voltados àquela segurança do município em si. Também, Adriana, eu deixo muito tranquilo aos gestores municipais que devem estar perguntando, tá aí, o que a gente vai fazer com o traficante? Está dentro da nossa área também, né? Não é papel do município, nem tampouco, e que o guarda municipal, né, se atenha a isso. Mas a Polícia Federal, ligada à inteligência das polícias do Estado, ligada a outros programas do governo federal, também prioritários, como o enfrentamento aí às organizações criminosas, ao tráfico de drogas, nas fronteiras, né? Nós estamos buscando ser implacáveis e precisos na prisão desses traficantes e também a asfixia financeira dessas organizações criminosas. Então, o prefeito não precisa se preocupar com isso, o gestor não precisa, mas nós estamos preocupados e estamos agindo em outro patamar com eles. ao município, resta trabalhar o usuário com segurança, ou seja, os agentes de assistência, os agentes de saúde terão espaços urbanos seguros, onde poderão trabalhar com esses usuários. Prefeito, prefeitas, secretários municipais, entrem em contato com a Senasp, né, pelo site que aí está, vão colocar nestes, nestes, nas ambiências, os projetos serão avaliados e nós estaremos capacitando, entregando equipamentos de vídeo monitoramento, viaturas, dentro do projeto. Não faremos qualquer remessa de equipamentos, a capacitação até que sim, mas equipamentos se não estiver dentro de um projeto apresentado e aprovado. Nós nem temos como depois passar pelos órgãos de controle se assim não for. Neste bloco, são nossos convidados, Leon Garcia, coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim, secretária nacional de assistência social. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los, para a gente falar um pouco sobre este programa que é muito interessante. Denise, como é que funcionam os serviços no SUAS? Como é que eles podem atuar no atendimento? A política de assistência social tem uma série de equipamentos públicos, na maioria dos municípios brasileiros, os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, em todos os municípios, só 137 ainda não possuem, esse ano nós vamos fazer expansão para todos. E elas têm a função de fazer o acompanhamento às famílias cujos filhos têm algum envolvimento com o crack ou qualquer droga e álcool, para resgate da sua capacidade protetiva, para retomada dos laços familiares, para fortalecimento desses vínculos e para inserção nas atividades da própria comunidade e do próprio município. Então, esse é um primeiro equipamento em que dá o suporte para o grupo de famílias. Há também uma equipe técnica nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social e esses centros já atendem adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, que estão em conflito com a lei. Independente de ter ou não esse envolvimento pelo uso da droga, ele é extensivo a todos esses tipos de adolescentes ou que estão em situação de violência. E essas famílias também têm um acompanhamento sistemático por psicólogos e assistentes sociais nesses equipamentos. Todos os municípios acima de 20 mil habitantes têm pelo menos um. Os municípios menores têm um serviço de referência na região. Isso nós estamos estendendo também para o conjunto do país. Além disso, há um atendimento para a população de rua, nos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, que não é possível fazer essa vinculação de estar na rua e usar crack ou usar droga, mas ser envolvido. A população de rua tem também um espaço próprio, que por conta das suas necessidades de acolhida, de fazer as refeições, de ter as guardas dos seus pertences, há um equipamento específico para esse público. Esse ano nós vamos estar estendendo para todos os municípios acima de 100 mil habitantes e de 50 mil quando justificar o atendimento. Então, os municípios menores que não possuem, podem fazer uma justificativa e encaminhar para o Ministério das suas demandas, da realidade que se encontra em seu município. E aí há uma análise da Comissão Intergestores Tripartite, da ampliação de critérios para esse tipo de caso. Os serviços da política de assistência social não são exclusivos para usuários de droga, mas as suas finalidades atendem a essas necessidades de valorização, de resgate da sua autoestima, de vinculação com a sua família, com as ações da comunidade, enfim, de retomada do seu projeto de vida. Você falou em abordagem. Como é que vai funcionar isso? Como é que funcionam os consultórios de rua? Como é que os pequenos municípios vão se enquadrar? Acho que o Leão explica dos consultórios na rua, que é uma equipe da saúde, do Sistema Único de Saúde, mas a assistência social também tem uma equipe de abordagem. Todos os municípios que possuem creias, os centros de referência especializados, têm uma equipe de abordagem vinculada, que se desloca a espaços públicos e que faz essa primeira aproximação do público usuário da droga, que faz a tentativa de estabelecer a confiança retomada da confiança dos serviços públicos, das políticas públicas e faz uma avaliação desta sua fragilidade e o encaminhamento para os nossos serviços. Há uma avaliação feita pela saúde, que o Leão explica na sequência, das condições físicas e do tipo de tratamento necessário. Mas da assistência social é esse resgate de vínculo, a identificação dessas pessoas, das suas respectivas famílias e a aproximação dessa busca pela alternativa de uma outra vivência, alternativa de uma outra proposta de vida, que não seja a dependência, que não seja a permanência nesses espaços. Isso é feito junto com as equipes da saúde, e depois nós temos também um fluxo que orienta, dependendo da avaliação dessas equipes, para qual serviço vai ou da saúde ou da assistência social. E aí ele explica a lógica dessa abordagem pelo consultório na rua. Então, primeiro a gente precisa dizer que a saúde está oferecendo uma diversidade de serviços para atender as diferentes necessidades das pessoas que têm problemas com drogas. Então, o Ministério da Saúde está colocando uma série de recursos à disposição dos municípios, pequenos, médios e grandes, para montarem a sua rede de cuidados em saúde mental, com esse foco na pessoa que tem problema com drogas. Esse cuidado pode começar desde o que a gente chama de atenção básica à saúde, ou seja, a unidade básica de saúde, aquela unidade que está mais perto das comunidades, de onde as pessoas vivem, com o apoio de equipes multidisciplinares, que incluem profissionais de saúde mental. Então, os núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, estão sendo estendidos agora a todos os municípios brasileiros, e com isso a gente garante que vai ter profissional especializado em saúde mental, apoiando o médico de família, o médico generalista, o enfermeiro, o agente de saúde, para poder identificar os problemas relacionados a drogas e propor já um primeiro tratamento. Agora, às vezes, é preciso fazer essa identificação, não nos domicílios, nos lares, mas nos locais de uso público de drogas. Tem muita gente que, pela droga, acaba saindo de casa e acaba passando mais tempo na rua usando do que em casa. Então, é mais fácil encontrar essas pessoas na rua. E as equipes de consultório na rua, elas cumprem esse papel. São, de novo, equipes multidisciplinares, que trabalham muito junto com a assistência social, para poder não só oferecer o cuidado em saúde, mas também oferecer um caminho de saída da rua para essa pessoa que está com problema de drogas. Mas, cidades, por exemplo, pequenas, elas vão ter um orçamento também de acordo com o seu tamanho. O que o Ministério pode fazer para ajudá-las nesse sentido? O que o Ministério propôs, já há alguns anos, é a formação de regiões de saúde. Então, o município que é muito pequeno para poder oferecer todos os serviços, desde a atenção básica até o centro de atenção psicossocial, que é um serviço mais especializado, ele se junta com os municípios vizinhos, fica com uma população maior, fica com recursos maiores, e consegue aí implementar toda a gama de unidades de saúde. Por exemplo, um CAPS, álcool e drogas. O que é o CAPS? O CAPS é o serviço especializado, que tem lá o psiquiatra, tem o psicólogo, tem o terapeuta ocupacional, o assistente social também, e que vai cuidar das pessoas que têm problemas com drogas, mas também das suas famílias. Porque, muitas vezes, quem vem primeiro procurar não é o usuário. Esse é um drama que a gente tem ouvido muito, de famílias que veem os seus filhos, mães que veem os seus filhos com problema com a droga, o filho não procura ajuda, pois nós estamos dizendo para essas mães, vocês podem vir nos procurar, vir até os CAPS, as equipes do CAPS têm o compromisso de atender de porta aberta, a qualquer momento, sem agendamento, e de, se for o caso, ir com essa mãe até a casa onde ela vive para procurar esse jovem que está tendo problema com drogas, e tentar convencê-lo a entrar num tratamento. Então, essa é a oferta que nós estamos fazendo, e que é tanto para o município grande, quanto para os municípios menores que se associam em regiões de saúde e podem acessar qualquer equipamento de saúde que o Ministério financia. Então, esse é um trabalho conjunto com a assistência social. Com certeza. Essa é uma problemática que, por si só, não tem uma área de política pública que possa dar conta. No cuidado, o plano tem um eixo denominado cuidado, que é essa atenção ao usuário e à sua família no tratamento. Mas há toda uma outra gama de articulações que nós temos que fazer com a segurança pública, com o sistema de justiça, com a educação, toda a área preventiva. Então, nos municípios, essa estrutura tem que ser reproduzida. Então, essa articulação que o plano traz, de vários eixos, mas funcionamento em rede, desde a prevenção até o atendimento e a repressão do tráfico, acaba tendo que ser reproduzida nos próprios municípios, porque uma única área não é suficiente pela complexidade da temática ou da problemática da dependência da droga. Denise, existe a possibilidade da expansão de cursos para estar atendendo esses profissionais, para poderem atender em suas cidades? Com certeza. Há uma previsão de cursos à distância para cada uma das equipes, voltadas, então, para a especificidade daquele equipamento, daquele serviço que está sendo prestado. Há também uma mobilização de oficinas de alinhamento, em que todos os ministérios vão com as suas equipes técnicas e sentam com estados e municípios para definir como será esse fluxo de atendimento e essa integração de organização de rede naquele determinado município. Os estados estão coordenando isso para o conjunto de municípios, um calendário, uma programação. E também há cursos presenciais de módulos específicos, no caso da assistência social, nós temos um programa que se chama Capacita Suas, que é a capacitação sistemática das equipes, esses são numa rede de universidades públicas e esses módulos, eles são exclusivos para as equipes técnicas de cada serviço, abordam também a intervenção junto ao usuário de álcool e outras drogas e assim a saúde, o Leão pode explicar, também tem a educação junto aos seus professores, segurança pública junto aos policiais. Eu quero lembrar que as perguntas que aqui estão sendo feitas foram feitas anteriormente nas seis teleconferências que nós fizemos. Então, nós selecionamos as perguntas que foram mais importantes, porque normalmente são perguntas que vão se repetindo. E, Leão, essa pergunta apareceu demais. Qual o papel da internação no tratamento da dependência química? Olha, a internação é uma medida que a gente reserva para aqueles casos mais graves, né? E aí a gente precisa distinguir o que é uma internação no hospital. Então, nós estamos ajudando os municípios e estados a aumentarem os seus leitos de internação de saúde mental em hospitais gerais, porque aí atende aquela internação que ocorre porque o usuário de droga está com uma pneumonia, está com uma infecção, né? As pessoas acabam tendo a sua saúde debilitada e podem precisar disso, está com um caso de abstinência grave. Então, esse vai para o hospital e fica uma internação curta. Tem um outro tipo de internação, que é a internação que ocorre, o acolhimento que ocorre no CAPS 24 horas, né? E também no que a gente chama de unidades de acolhimento. É uma internação que tem mais a ver com ajudar o usuário a ficar sem usar a droga por uns dias, né? Ou reorganizar um pouco a sua relação na família. Às vezes, brigou em casa, né? Se voltar para casa aquela noite, não vai ficar, vai voltar a usar a droga. Então, fica aqui com a gente no CAPS essa noite. Fica um, dois, três dias, quatro, cinco dias. Não dá para voltar para casa? Aí a gente vai pensar na unidade de acolhimento. A unidade de acolhimento é como se fosse uma república, né? Onde os jovens, as pessoas que têm problemas com drogas, vão poder ficar até seis meses para reestruturar a sua vida, reaprender a conviver, né? Conviver umas com as outras, né? Aprender, às vezes, regras essenciais de convívio que vão se perdendo no ritmo de uso da droga. Mantenha o seu acompanhamento no CAPS, né? E aí vão reconstruindo a sua vida. Então, não existe uma internação. Existem várias internações por vários motivos. É sempre uma medida extrema. A gente prefere chegar antes, chegar mais cedo, pegar o problema pela raiz, seja na prevenção, seja no início do problema da droga, para que a pessoa ainda consiga fazer o seu tratamento com a sua família junto, né? No seu ambiente familiar, ajudando. Às vezes, não tem o ambiente familiar que ajuda, né? E aí, o Estado, a saúde, a assistência social, precisam ajudar essa pessoa, precisam suprir essa vulnerabilidade. Denise, e no caso, por exemplo, deve estar muita gente se perguntando, né? A minha cidade é pequenininha, mas ela está do lado de uma metrópole. Sofre uma influência muito grande de tudo isso. Como é que eu vou conseguir acompanhar, eu vou dar assistência para a população da minha cidade? É, existem serviços de atenção mais básica, como nos CRAS, que todos os municípios, independente do tamanho, devem ter, né? Porque são essas atuações mesmo de atenção direta às situações de vulnerabilidade. Os serviços mais complexos, tanto a assistência social quanto a saúde, o Leon já explicou, né? Eles têm uma estrutura de oferta nos municípios maiores, mas que atendem o conjunto dos municípios vizinhos. A saúde tem isso com mais, já há mais tempo, com mais organização. A assistência social está começando agora. Então, se esses municípios estão muito próximos de metrópoles, nós estamos sentando e pensando o conjunto da metrópole com a cidade polo e os municípios do entorno na oferta desses atendimentos. E se os municípios estão em regiões menores, um agregado de municípios pequenos, normalmente para atender uma comarca, que varia aí de dois a cinco municípios, é que esta estrutura está sendo montada. Na assistência social ainda para os municípios do interior, isso tem começado a partir do ano passado e nós estamos fazendo essas expansões desses atendimentos nesses espaços. Leão, e o que é essa rede de atenção psicossocial? O que precisa ser feito para o planejamento dessa rede? Olha, nós temos feito no Ministério muita propaganda da rede de atenção psicossocial porque a gente quer trabalhar junto com os prefeitos, com os secretários de saúde, com os governadores, para ajudá-los a montar essa rede. A saúde acontece mesmo é no município. Então, é o gestor municipal que tem essa possibilidade de montar os serviços. Essa gama toda de serviços de que eu falei, quer dizer, da atenção básica, passando pelo NASF, o CAPS, a unidade de acolhimento, o leito de saúde mental em hospital geral, a possibilidade de conveniar comunidades terapêuticas, tudo isso faz parte da rede de atenção psicossocial. Nós temos no site do Ministério da Saúde, no saúde.gov.br, você vai achar lá o link da saúde mental, você entrando lá, você vai encontrar um passo a passo para que você, gestor, saiba exatamente o que você tem que fazer para poder pedir o incentivo e a habilitação daqueles serviços que você, às vezes, já tem funcionando ou que você quer implantar na sua rede. Eu chamo a atenção que muitos gestores têm me procurado dizendo, olha, eu já tenho uma equipe de saúde mental aqui, eu já tenho um ambulatório de psiquiatria, eu não consigo receber recurso para ele. Às vezes, adaptando essa equipe, mudando esse ambulatório para uma proposta do Centro de Atenção Psicossocial, muda o ambulatório para a CAPS, você recebe um reforço de recurso do Ministério que permite melhorar muito o seu serviço e atender melhor a população, que é o que todos nós queremos. Então, acesse o site do Ministério da Saúde, procure lá o passo a passo de ajuda ao gestor para saber tudo o que você precisa fazer para pedir o recurso de incentivo e de custeio desse serviço sobre os quais nós estamos falando aqui. Denise, só uma última pergunta, rapidinho, senão o nosso tempo vai estourar. Mas como é que os municípios podem se preparar para melhor desempenhar esse papel de assistência? Olha, os municípios estão sendo bastante qualificados no sentido de que eles estão organizando as suas estruturas e eles, atendendo a população, vão percebendo essas necessidades e essas demandas. Então, também no site do mds.gov.br, há toda uma orientação no sentido de como você estrutura as suas proteções social básica, nos CRAS, especial, nos CREAS, as populações de rua, as unidades de acolhimento. Isso é uma coisa importante a dizer. As unidades de acolhimento da assistência social são para os casos em que já há ruptura do vínculo familiar e não há possibilidade de permanência com algum outro membro da família. Elas, então, não colidem com as unidades de acolhimento da saúde, que a saúde é o tratamento e o Leão já explicou as finalidades. E quando do retorno, se esta pessoa ainda assim não tem condições de voltar para sua família ou de permanecer, de retomar sua vida sozinha, ela vai para uma unidade de assistência social. E os municípios, eles têm algumas regras em relação ao porte do município, tem que oferecer determinado serviço com uma determinada equipe técnica. Isso está tudo padronizado, há uma tipificação de serviços, uma norma operacional. No site eles encontram, nos nossos pronto-atendimentos também do 0800 e nós temos a maior disponibilidade em ajudá-los a se organizar para dar essa resposta positiva para a população brasileira. E são nossas convidadas neste bloco do Ministério da Justiça, Andréia Leite Ribeiro Valério, coordenadora geral de políticas de prevenção, tratamento e reinserção social. E do Ministério da Educação, Marta Klumbe, que é coordenadora do programa de saúde na escola. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. E falando em escola, a escola é um lugar privilegiado, né? Eu acredito que é um lugar que dá para você fazer um trabalho em relação a todos os temas, principalmente as drogas. Existe alguma ação prevista no Senat? Então, a gente compreende que a escola realmente é um espaço privilegiado para fazer o trabalho de prevenção. Cada vez mais os professores estão sendo convocados a tratar dessa temática, tanto pelos professores, pelos alunos, pela comunidade. E pensando nisso, em parceria com o MEC, nós desenvolvemos um curso para educadores. É um curso que é desenvolvido no sentido de que tem a continuidade, não é um curso pontual. Os professores, eles desenvolvem um projeto dentro da escola e esse projeto tem continuidade. Então, é uma atividade que envolve a formação do profissional, a qualificação do professor, do educador, mas também um engajamento, não apenas desse educador que está no curso, mas de toda a comunidade como um todo e da escola também. Então, tem a parceria, a participação dos professores, tem a participação da direção da escola, que tem que apoiar e fortalecer a atividade na comunidade e na escola também, entendendo que o trabalho de prevenção não se dá apenas pelo professor, pelo educador, mas sim pela sociedade como um todo. Perfeito. Marta, a escola é um lugar no qual existe toda uma rede de proteção de educadores, né? Como é que o Ministério pode atuar nesse sentido? A gente está trabalhando muito atualmente nas políticas públicas com um conceito que é um pouco mais amplo do que a escola como um loco de proteção social. A gente está trabalhando com um conceito de territorialidade, ou seja, existe um território circunscrito à escola que em si é um território potencial para que a gente trabalhe todo o processo de prevenção ao uso de drogas. Então, o entendimento é que, para além, né, e a Andréia traz muito bem essa relação do professor atuando, discutindo, debatendo, trazendo esse tema para a escola, quer dizer, a discussão dessas perspectivas temáticas são da escola, a escola não está apartada, ela está absolutamente conectada, conectada em todo esse cenário e em todo o território que a circunscreve. Então, a partir dessa relação de território, a gente orienta o mapeamento de todos os aparelhos públicos de proteção que existem naquele território. Então, o programa do CRAC, ele traz essa perspectiva, né? E a gente, então, retoma e identifica quais são, de fato, os aparelhos públicos que o educador pode se valer em situações que ele julgue necessárias. Então, nós temos desde uma igreja, desde uma unidade básica de saúde, o CRAC, as organizações não governamentais, o pipoqueiro, quais são os agentes públicos que estão dispostos ali e os agentes da sociedade que podem contribuir para que a gente tenha um território de paz. E quais são, por exemplo, os potenciais de programas que podem ser articulados nesse sentido? Tem diversos programas. Nós fazíamos, certa vez, uma análise, uma discussão onde nós abrimos um território e começamos a colocar todos os programas que nós tínhamos naquele território. Porque a gestão pública hoje, ela está muito ligada, Adriana, nessa perspectiva de conhecer o seu território. Quer dizer, o que eu tenho, como é que eu articulo tudo que eu tenho naquele território, né? Que é um grande upgrade da gestão pública, né? Então, fazer com que haja articulação de todos os programas é, de fato, uma perspectiva e uma estratégia absolutamente positivada para a gente dar conta dessa dimensão das drogas que é multicausal, multifacetada e que nós temos a consciência plena que um agente social não dá conta. Então, Alice, se nós pegarmos, por exemplo, eu vou te recortar três grandes programas que nós temos atualmente no âmbito da educação e que convergem e que dialogam. Nós temos o programa Saúde na Escola, que eu coordeno, que é um programa extremamente delicado do ponto de vista de compreender e de desenvolver a perspectiva de desenvolvimento integral dessa criança, né? De cuidado integral dessa criança. É uma parceria com o Ministério da Saúde. Nós temos o programa Mais Educação, que trabalha fortemente a política de educação integral. e nós temos o programa Relacionamento Sociedade, Escola-Comunidade. Então, esses três programas em si, eles abrem as portas da escola para que a gente possa dialogar com a comunidade. Isso é extremamente importante, isso é extremamente delicado. Então, podemos até em outro momento explorar um pouquinho mais cada um desses programas, porque, de fato, o gestor que consegue observar esse potencial de articulação desses programas, ele consegue, sem muito recurso, e aí te digo, fazer por meio da ação da população, da ação de cada um desses atores, a transformação de um espaço geograficamente instituído e subjetivamente instituído. O André, você falou sobre cursos envolvendo essas escolas. Existem cursos sendo oferecidos neste momento? Sim, nós estamos com inscrições abertas para o curso de comunidades terapêuticas. É um curso à distância, em que as pessoas podem se inscrever através do sítio eletrônico capacitact.senad.gov.br e lá eles podem se matricular. A inscrição vai até o dia 5 de abril, é importante que as pessoas se inscrevam, porque assim eles podem se capacitar. Nós temos capacitações e formações profissionais em diversas áreas, né? Destinadas a diversos públicos também, porque, como o Marta falou, nós temos um grande público e são potenciais para trabalhar na prevenção. Desde aquele pipoqueiro, né, como você acabou de falar, que ele acaba sendo identificado como líder comunitário, como aquela pessoa que a comunidade identifica para poder falar sobre seus problemas e buscar também soluções. Então, nós temos o curso para conselheiros comunitários, lideranças religiosas. Temos curso para profissionais do SUS e do SUAS. Temos curso também destinado para profissionais da área do direito, né, lideranças religiosas. Então, assim, são diversos cursos à distância, são realizados em parceria com universidades, universidades públicas do nosso país, e que assim a gente difunde a informação através da educação à distância. André, o que a gente percebe ainda nas escolas é que existe todo um grande preconceito quando se trabalha com usuários de droga. Existe um trabalho específico com os profissionais para que eles tenham conhecimento da abordagem do trabalho? Como é que isso é feito? Então, desde 2004, em parceria com o MEC, nós desenvolvemos um curso que a gente acaba capilarizando a informação de prevenção e cuidado com a saúde, prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas, nas escolas municipais, onde tem a maior proximidade com territórios que são de alta vulnerabilidade, né? São territórios onde a violência está muito próxima, em que o tráfico também está próximo. Então, a delicadeza de tratar de temas como a prevenção, o tratamento, a reinserção social é desenvolvida na escola. São 120 horas de aulas presenciais e mais 60 horas que é desenvolvido um projeto. Esse projeto é para aplicação na própria escola. Nós temos também o material de apoio, que foi desenvolvido em parceria com a Maurício de Souza Produções e que é a turma da Mônica. É bem interessante esse material, porque você pode trabalhar com o próprio pai, o pai em sua casa pode trabalhar com o aluno, e o professor em sala de aula. Nós temos a premissa que, para se inscrever no curso, é necessário ter um grupo de 5 a 10 professores na escola, porque a gente entende que apenas um professor, tendo a informação, tendo esse diálogo, ainda é insuficiente. Então, a ideia é estimular a participação de mais alunos, da escola, no caso, os educadores, para que ele possa desenvolver um projeto dentro da escola, e assim, ser a educação continuada. No momento que ele recebe a certificação, ele recebe também o material, que é o kit Diga Assim a Vida. Esse kit tem material para o educador, para o professor, para os pais, e alguns jogos que a gente acredita que, através da ludicidade, é possível trabalhar a prevenção, o cuidado, fortalecer os vínculos entre os pais e os professores, desenvolver atividades com a comunidade, e é isso que a gente está promovendo através desse curso. Marta, por exemplo, a educação em tempo integral, não seria uma alternativa viável? Super viável. Aliás, é uma das melhores alternativas, eu ouso dizer, sem medo de errar. Porque se você imaginar, Adriana, a ampliação de tempos e espaços educativos, significa que, além de uma perspectiva, de eu ter ou não ter, uma estrutura física da escola, que seja capaz de acolher todas as dimensões que nós pretendemos lidar na escola, que nós lidamos, de fato, da dimensão de complexidade do ser humano, da criança, de tudo que ela precisa, do ponto de vista cognitivo, afetivo, enfim, social, cultural, artístico, todas essas dimensões, elas integram o sujeito. E aí, quando nós ampliamos tempos e espaços, a gente, então, está dizendo que, para além do que se pretendia em tempos outros com a educação, nós temos hoje uma educação que reconhece o seu papel social. Então, a oportunidade dessa criança desenvolver todos os seus aspectos humanos, vamos dizer assim, ela está posta na dimensão de ampliação de tempo e espaço. Então, você pode imaginar que não é só um tempo físico, cronológico, não é só a criança ficar sete horas na escola, é ela tomar a escola como um lugar de proteção social. Ali, ao invés dela estar na rua, ou sendo cuidada por um irmão um pouquinho mais velho do que ela, ela está na escola. A escola, então, traz para si o compromisso social de cuidar dessa criança e de tê-la como sendo o seu sujeito de desenvolvimento. Então, eu sou apaixonada por essa dimensão. Aliás, o que seria um benefício para todos os estudantes do Brasil, é claro, sem dúvida nenhuma. E para além disso, Adriana, se tu me permite também agora a ampliação das creches. Então, assim, a educação, ela está tomando para si essa dimensão que é cuidar desde o início. Então, isso vai, se nós pensarmos a médio e longo prazo, do ponto de vista geracional, nós vamos ter uma transformação social muitíssimo grande. Uma outra pergunta que eu acredito que todo profissional, todo professor deve fazer, o que eu faço quando eu tenho um aluno usuário de droga ali dentro do meu território, dentro da minha sala de aula? Como é que é esse procedimento? Como é que é a orientação para esse profissional? Então, a gente trabalha bastante na prevenção, mas nós não podemos descuidar quando nós tivermos, de fato, um jovem, um adolescente que seja usuário. O que é mais comum de acontecer é a expulsão desse jovem de todos os seus espaços sociais, os espaços que ele frequenta. Não é essa lógica que a gente trabalha. Então, assim, como fazer a acolhida? Essa acolhida, ela significa o fortalecimento de vínculos saudáveis. Ela significa o fortalecimento da relação família-escola. Ela significa a recepcionar esse adolescente com regras, com normas, sim, mas dar a ele o sentido de que é continente para esse adolescente. Não expulsá-lo. A nossa escola é inclusiva. A gente quer, sim, que esse aluno permaneça na escola. E aí, com essa atenção que ele sinta realmente, de fato, que ele se sinta confortável em ter o educador como seu interlocutor, como uma pessoa que é capaz de, de fato, ele conversar sobre, que a gente possa conversar com a família, sobre a possibilidade da escuta, de que a família também seja essa família que recepciona e a gente possa lidar com essa questão de uma maneira clara, balizada com informações reais, de uma forma não moralista, não criminalista. Mas a gente entende que a informação, ela é, ou a não informação, é um dos maiores fatores de risco. Então, lidar com a informação, trazer essa formação e essa informação para dentro da escola e não expulsar esse aluno. Perfeito. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, Andréa. Muitos dependentes, eles têm usado as comunidades terapêuticas como apoio. Como é que o governo tem apoiado isso? A gente compreende que existem vários tipos de usuários, e cada um vai demandar uma forma de assistência diferenciada. Nós trabalhamos na perspectiva da comunidade terapêutica, a SINAD abriu um edital, o governo federal abriu um edital, e que a gente percebeu que muitas comunidades terapêuticas têm algumas questões relacionadas à documentação, à formalização do processo da comunidade. Então, a SINAD também apoiou e orientou essas instituições, as comunidades que passaram na edital, que foram aprovadas na edital, elas têm vinculado, dentre os critérios, para poder ser aprovada. Fazer o curso, esse curso que eu mencionei agora há pouco, que é um curso gratuito, é um curso à distância, que faz com que os profissionais possam estar cada vez mais capacitados para lidar com a problemática e articulado com a rede. Não é um trabalho isolado, a comunidade terapêutica é uma das ferramentas para alguns pacientes, algumas pessoas que têm problemas relacionados ao uso, abuso de álcool e outras drogas, e ela deve estar integrada com a rede. É mais um dispositivo que o governo federal disponibiliza para a comunidade para que as pessoas que estão em sofrimento e decorrente do uso de álcool e outras drogas possam fazer uso desse dispositivo. A ideia é que essas comunidades terapêuticas estejam cada vez mais capacitadas e abertas para disponibilizar leitos, um leito de acolhimento para aquelas pessoas que estão em sofrimento por conta do uso da droga. E o que são esses centros regionais de referência? Então, centro regional de referência, a gente entende assim, como a Marta falou sobre a capilaridade e a necessidade de estar ampliando as possibilidades de formação, são centros regionalizados, são 50 em todo o país, são centros vinculados a universidades públicas e que promovem a formação presencial. Nós temos a necessidade de ampliar a formação dos profissionais em diversos temas, na área de segurança pública, na área da educação, SUS e SUAS, CREAS, profissionais que trabalham no Programa da Saúde da Família e, nesse sentido, os centros regionais, eles trabalham com a localização. Então, a gente sabe que cada território, cada região do país tem uma peculiaridade e é necessário também respeitar essa questão na hora de formar os nossos profissionais. Então, nós temos uma rede muito grande, né? Nós temos aqui pessoas relacionadas ao MEC, profissionais relacionados ao SUS, à segurança pública e todos os profissionais precisam estar alinhados e integrados, né? A gente trabalha na perspectiva da intersetorialidade e, nesse sentido, a rede precisa estar preparada para atender melhor a pessoa que tem um problema, um transtorno relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Marta, um outro fator importante é... Como é que... Eu queria que você me desse um exemplo, uma ação, assim, como é que pode ser desenvolvido, no caso do Programa de Saúde na escola, para prevenir o uso de drogas? Uma das nossas ações mais efetivas é o incentivo do protagonismo juvenil nas escolas. O que é isso? O protagonismo juvenil é uma forma, é uma estratégia de nós darmos facilidades e condições para que o jovem se coloque, para que o jovem, cada vez mais, possa fazer escolhas saudáveis, para que ele possa ocupar-se de si mesmo, cuidar de si mesmo, olhar para o que tem ao redor dele e dizer isso eu quero, isso é bom para mim, isso eu não quero, né? Então, se envolver em projetos saudáveis, ter seu próprio projeto de vida, suas metas, seus sonhos. Então, essa dimensão de trazer o jovem para que ele faça as escolhas dele, essa autonomia do adolescente, essa autonomia do jovem, é para nós uma das estratégias mais efetivas. Nós temos diversos cursos de formação, nós temos o Guia de Educação entre Pares, que é um trabalho muito legal, que é desenvolvido entre os jovens. Então, eles mesmos, eles têm uma série de oficinas, eles desenvolvem um trabalho que eles fazem na comunidade, ou eles fazem na escola, enfim, é onde eles têm uma metodologia capaz de fazer uma espécie de intervenção no local onde eles atuam. E aí, para isso, eles têm todo um trabalho prévio, que eles estudam, que eles se formam, que eles se articulam, que eles fazem articulações na comunidade, articulações no bairro. Ali, eles começam a fomentar toda essa perspectiva do território e conseguem, de fato, transformar a sua vida. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês e quero lembrar você que está aí em casa, que se você quiser rever esse programa, é só você acessar esse site que está aparecendo agora na sua tela, tá bem? E também que esse programa vai ser reprisado durante a nossa programação até o dia 31 deste mês. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Até mais.